Boa noite, vai começar mais um Semana em Pânico e hoje o convidado super especial. Ele, que só de espirrar já engravida as mulheres, Mr. Catra. É isso aí, rapaziada. Hoje faremos as nossas notícias. Pela voz, rouca, bebeu e fumou a noite inteira. Tô com vontade de peidar, Bruninho. Não, mas é que eu tenho medo. O convidado é de honra, não vou fazer isso. Essa é pra você. Vai lá, arrasa, Catrão. Namorando a dentista Sabrina Pimpão, Caio Castro diz que gosta de sexo arriscado. É de brincadeira, não tem sexo arriscado, tem sexo arriscado sem camisinha, rapaz. Ai, que horror. Eu acho até que você, mas elas furam, não tem um herdeiro seu. Ah, não, mas eu vou muito tempo pra mesmo lugar. Tá ligado? Eu sou ruim, eu bato... Você vai na mesma zona? Eu vou. Já conheço, eu não preciso da camisinha, não. Vai na fé. Melhor proteção do que a fé, não tem, né? Ainda mais eu, que sou papa agora, sou bispo da buceita. É ele, meu irmão, mas como é o nome da seita? Buceita. Ai, que horror. Você aceita ou você não aceita. Não tem uma pra mim, não? Não, não tem, não. As pessoas têm o Pombodjairo, que é uma pombageira, uma pombageira francesa, tá ligado? Que ela veio do Bataclan, lá do pé do Moulin Rouge, ali, e se transformou, eu chamo isso o Pombodjairo. Vocês deram no Camarim Piritomar, que eu quero também pra viajar desse jeito. Quem tinha no Camarim do Capra, gente? Alpiste. Alpiste. Eu gosto mais das cheinhas, entendem? Porque a mulher cheinha, ela vai como se fosse a última vez da vida dela. Entendi. Fugitiva do spa, entendeu? Eu gosto dessas assim. Você teve infância pobre, agora quer comer carne quando adulto. Ué, não tá vendo, filho? Mas de coração, falando de carne, o que adianta? Uma picanha sem gordura. Eu sou mais um espetinho. É. Eu gosto bastante de lombo, e lombo não tem gordura. É o pediente. Ela é obediente. Pô, foi um brejo. Perereca gosta de champanhe, você não sabia disso? Porra, perereca você queixa com champanhe, cara. Eu jogo champanhe, mexe pra ele. Gini, você também gosta, Gini. Eu não, eu já falei. Só faço sexo pra procriar. Eu não posso fazer sexo assim aleatoriamente. Entendeu? Mas você pega por engano, faz o quê? Não, não tem engano. Não tem engano, a gente gosta pelo cheiro. Essas coisas fazem o meu cheiro. Em América Central, tanananana, guitarra, sombreiro, sol e som. Vamos à la praia, bom, 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 bom. Guitarra, sombreiro, sol e som. Vamos à la praia, bom, 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 bom. Gatinhas me perseguindo, curtindo com o meu som. Gritando, é lindo, lindo, me chamando de bombom. Mas eu que sou maconheiro.